o rio xingu olha minha gente acabei de sair do mato e fui pegar umas lenhas e agora estou aqui tomando um banho nesse rio maravilhoso rio xingu vocês conhecem aqui o rio já deve ter ouvido falar o rio xingu é um dos rios afluentes do rio amazonas sabia esse rio aqui cruza lá com o rio amazonas também cruza com o rio araguaia o rio culoene 7 de setembro rio ronuro tanguro vários rios tem muitos rios afluentes do rio xingu coricevo vários vários ele cruza com vários rios aqui do estado de mato grosso e também vai para o pará mesmo rio xingu aqui vai para o pará vai para maçonas e vai para toda essa região aqui do centro-oeste ao norte aí é nós vamos lá vamos lá